Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Triunfo do Amor? Só você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like para estar ajudando o nosso canal. Vamos lá! Vitória e Cruz apoiam Fernanda. Guilherme briga com Leandra e Guilherme diz para ela ficar do lado dele, pois senão irá denunciá-la por ter atirado em Oswaldo. Fernanda é levada para a cela feminina. As guardas a observam e diz para ela por um uniforme. Padre Jerônimo diz a João Paulo para ele ser forte. João Paulo reza. Guilherme se encontra com Helena. Heriberto recebe a visita de Vitória. Vitória conversa com Heriberto sobre a operação de Fernanda. Guilherme leva Helena para sua casa e tenta ficar com ela. Helena diz que agora tem outros interesses. A loira diz a Guilherme que irá dar uma última oportunidade a ele. Helena e eles se beijam. Vitória diz a Heriberto que encontrou sua filha, mas que ela a rejeitou. Heriberto pergunta quem é e Vitória diz que é Maria desamparada. Maria fica sabendo que a casa de Bernarda estava pegando fogo e que depois ela foi levada pelos policiais. Bernarda chega até sua cela. Bernarda diz que não pertence ali e que não quer dormir naquela porcilga. Ela acaba entrando. Uma presa chamada Siniestra há um problema com Bernarda. A bruxa velha chama ela de pecadoras. Bernarda empurra a presa e as bofeteia. Depois ela cai no chão. Bernarda coloca o pé em cima do pescoço dela e a enforca. Heriberto conversa com Vitória e diz para ela convencer Maria. Vitória se emociona com as palavras de Heriberto. João Paulo diz a Maria que Bernarda foi presa, acusada de assassinar Tomásia. João Paulo acaba por dizer que Bernarda acabou com Tomásia. Maria fica chocada ao saber que sua avó é uma assassina. Bernarda quase assassina sua colega de cela. As guardas chegam e Bernarda acaba indo para a cela do castigo. Bernarda está na cela do castigo. Ela pede a Deus que a proteja. Ela fica sozinha na cela escura e diz que precisa saber quem é Eva na verdade. Por outro lado, Eva diz em pensamento que dessa vez Bernarda se salvou, mas que da próxima a sorte dela não será a mesma. Heriberto diz a Vitória que ela é uma mulher forte e valente e que ela conseguirá resistir. Eles conversam sobre as coisas que Vitória já passou. Vitória diz que está divorciada de Oswaldo, pois ele a traiu. Heriberto fica surpreso. Guilherme diz a Helena que eles, de agora em diante, estarão juntos. Ela é uma ameaça de que se ele se falhar dessa vez, ele irá se arrepender. Os dois loucos se beijam. Vitória chega em sua casa. Oswaldo pergunta a ela onde ela estava. Vicky diz que foi ver Fernanda e viu Heriberto. Vitória diz que está angustiada e se preocupa de que Fernanda possa não ter filhos. Vitória diz a Oswaldo que Heriberto é um ser extraordinário. Helena vai embora da casa de Guilherme. Guilherme liga para Nicolás e diz que amanhã será o grande dia. Oswaldo diz a Vitória para falarem dos dois. Vitória diz que agora o mais importante é sua família e suas filhas. Oswaldo questiona se ele não faz parte da família de Vitória. Vitória diz que ele é apenas o pai de uma de suas filhas. Mas para fazer parte de sua família, tinha que estar ao lado dela. João Paulo diz a Maria que Fernanda o está acusando. João diz que acha que foi Falso que a denunciou, porque Falso quer ser padre. João Paulo pede a Deus para lhe iluminar. Ele está chorando. Maria o consola. Os dois se abraçam. Eva diz a Falso que Fernanda iria ficar na cadeia. Falso diz que isso é o que ela merece. Eva diz que odeia Fernanda e diz que deveria ter acabado com ela, com suas próprias mãos. Falso diz a Eva para ela deixar que Bernada seja castigada pela lei. Eva se nega e diz que será olho por olho e dente por dente. Falso reza. As guardas liberam Bernada para sair, pois ela tem visita. Fernanda e Cruz assistem na TV, na qual diz que Bernada foi presa, acusada de assassinar Tomásia. O afilhado de Tomásia Vicente está com dona Milagres, Napoleão, e sofre chorando ao ver pela TV que sua madrinha morreu pelas mãos de Bernada. Bernada recebe a visita de Helena. Bernada diz que Helena será a chefe da casa Bernada enquanto ela está na cadeia. E Eva continuará no cargo de empregada. Helena diz que se sente feliz e que fará o seu melhor trabalho. Alonso visita Maria desamparada. Maria diz que está muito confusa e que seu pai está sofrendo. Alonso pergunta a Maria o que ela pensa em fazer. Maria diz que irá com seu pai no presídio. Depois, João Paulo chega ali. Bernada diz a Helena para conversar com os advogados para sair da prisão o mais rápido possível. Maria diz que é muito bonita a TV que João José deu a Milagres. Milagres fala que escutou uma notícia que Bernada assassinou Tomásia. Maria diz que está muito confusa. Maria deixa seu bebê com o Milagres e sai. Vitória está em sua casa. Ela vê o jornal a notícia de que Bernada acabou com Tomásia e foi presa. Ela se comunica com Fernanda pelo telefone e fala que Tomásia ajudou quando ela mais precisou. João Paulo pergunta se Alonso está realmente apaixonado por Maria. Alonso diz que ama Maria e que a amará até o seu último dia de vida. Os vizinhos do bairro, Fernanda e Cruz, estão ali fora. Diana chega e cumprimenta Cruz com um beijo. Cruz apresenta Diana a Fernanda. Diana fala que tem uma apresentação e sai com Cruz. Os vizinhos falam para Fernanda tomar cuidado para Diana não tomar a Cruz dela. Fernanda diz que tem muita confiança em Cruz. Alonso diz a João Paulo que irá fazer Maria feliz pois há uma de todo o coração. Max e Miliano visitam Fausto. Fausto diz a Max que irá pagar por seus crimes para ser sacerdote. Fausto confessa a Max que Helena é uma assassina e que ela assassinou Linda. Vicente pergunta a João Paulo se ele sabia que Bernarda tinha acabado com sua madrinha Tomásia. João Paulo tenta se explicar mas o moço vai embora. Vitória chega ali e diz a João Paulo que já sabia e que disse a ele que Bernarda tinha feito algo com Tomásia. Vitória diz que espera que Bernarda apodreça na cadeia. Vitória diz a Maria que é por culpa de Bernarda que ela e Maria estão desse jeito. Sem falar. João Paulo diz a Vitória que eles irão conversar depois que ela se acalmar. João vai embora. Maria diz a Vitória que nunca perdoará. Fernanda diz para Maria não falar assim. Vitória diz que já lhe basta que Maria aceite Fernanda como irmã. Maria vai embora. Vitória segue com Fernanda para fazerem a terapia. A polícia chega até a casa de Bernarda para investigarem sobre como Tomásia morreu. João Paulo visita Bernarda. Bernarda diz que ele deve estar contente por ela estar ali na cadeia. Bernarda diz que irá sair livre dali. Bernarda fala que um dia João Paulo chorará lágrimas de sangue. Bernarda diz que a partir daquele momento ela o renega. João Paulo fica muito triste. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês gostaram se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. E deixe o seu like para estar ajudando o nosso canal. Valeu. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.